Olá meu amigo, olá minha amiga, esses dias fizeram uma pergunta para mim que eu achei muito interessante, muito engraçado até. A pergunta foi o seguinte, eu apresentei ali alguns versos da Bíblia e uma ideia com parâmetros na palavra de Deus de forma clara. E aí a pessoa pegou e falou mas alguém entende dessa maneira? Você já viu alguém defendendo isso? E eu perguntei, isso seria relevante? E sei lá, vejo um absurdo, as pessoas para aceitarem às vezes algumas verdades bíblicas tem que ter grandes nomes defendendo. E eu pergunto, será que João Batista era um grande nome da época? E não é? Os grandes homens da época defendiam a mensagem? Será que a Bíblia, o Espírito de profecia para a Bíblia já não basta? Olá meu amigo, olá minha amiga, minha irmã. Hoje temos um conselho para compartilhar com todos. Esse está em Lucas 17 e 32. Olha que conselho curto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a gente tem que lembrar da mulher de Ló? Sabe aquela pessoa que quer se dar bem na vida, mas ela não perde aquele sono até 10 horas da manhã? Ela não perde o que? Os satisfazer os desejos de pobre, né? Que é ficar dormindo até tarde, que é ficar comendo o que quer, não cuida da saúde e depois quer ser bem sucedido. Não tem como. Então o que acontece? Às vezes as pessoas até sacrificam horas de trabalho depois, mas não conseguem recuperar. Fica o que? Fica medíocre. Nem bom, nem ruim. Fica, né? Mais ou menos. E o cristianismo, a tendência nossa do século XXI, é justamente isso. É ser um cristão medíocre. Mais ou menos. Não morre nem Sodoma e nem se salva. Nem vai para o céu e nem curte as ilusões do mundo. Porque eu não digo nem prazeres, as ilusões. Então vamos lembrar da mulher de Ló. Ser um cristão verdadeiro e não ficar aí no cristianismo medíocre. Olá meu amigo, olá minha amiga. Mais uma vez estamos aqui juntos para uma pequena reflexão de apenas um minuto. Imaginem que alguém não gosta muito de você. Não vai muito, né? Ali com a sua aparência, não gosta muito. Aí ele dá um soco no seu rosto e ele pede desculpa, né? Só que a desculpa que ele pede é mais ou menos da seguinte maneira. Ele fala assim, olha, eu com entendimento não queria fazer isso. Mas tem uma lei na minha carne que me domina. E eu sem querer fiz isso. E você aceitaria uma desculpa dessa sem reconhecimento? A culpa está na natureza então. Então infelizmente muitas pessoas fazem assim com Deus. E mal sabem que essa condição é a condição de miserável. Você lembra do miserável em Apocalipse 3 e 17 e em Romanos 7 e 25? É aquela pessoa que não vive de acordo com o Espírito, não se entrega a Cristo, não nega a si mesmo, toma a cruz de Cristo e segue. Mas ela vive satisfazendo os desejos da carne. Então ela é o quê? É igual a mulher de Ló. Nem morre em Sodoma e nem se salva. Então a pessoa que aceita Cristo, dá a boca pra fora, mas ela não abre mão dos desejos da carne. Então, a Deus ninguém engana. Vamos servir a Deus de verdade. Olá meu amigo, olá minha amiga. Eu vejo que as visões de radical, de extremista e de fanático, infelizmente ela é extremamente mal entendida. Essas definições de acordo da Bíblia, geralmente não tem muito a ver, ou não tem quase nada a ver com o que a pessoa entende. Medite Mateus 5 e 20, ou 5 e 29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Melhor entrar no céu sem o olho do que no inferno com os dois. Se olhando assim, é um discurso extremamente radical. E o que que acontece? Nós não devemos ser radicais na vida dos outros. Nós não devemos ser extremistas em fazer coisas desnecessárias. Mas quando é pra fazer entre o certo e o errado, devemos com o poder de Deus, com o nosso é impossível, procurar ser extremamente certo. Hoje em dia se prega muito o equilíbrio, sabe? O meio santo, o meio safado. Então, o que acontece? Será que você gostaria de ter um casamento em que a sua esposa não fica com você o ano todo, né? Que de vez em quando sai? Ou seu marido, será que isso é saudável? Então, por que queremos ser assim com Deus? Vamos meditar. Será que eu entendo o que é ser radical e o que é ser fiel?